Bem-vindo à continuação. Caso não tenha visto a resolução dos primeiros exercícios, clica aí nesse cartão que acaba de aparecer aí. Falou, explicou. Seja bem-vindo à Life Science Chico. Dada a equação, duas moléculas de amoníaco decompõem-se formando nitrogênio e três moléculas de hidrogênio. Durante a realização da experiência, obtiveram-se os seguintes resultados, como nós podemos ver aí nessa tabela, certo? Bem, o que eles querem saber nesse exercício? É uma coisinha muito simples, mas vamos observar a tabela primeiramente. Nós temos a variação da concentração do amoníaco, tem quatro em uma hora. Temos seis em duas horas e temos sete mols por litro em três horas, certo? Então, o que eles dizem? Utilizando a proporção dos coeficientes, qual é a quantidade de hidrogênio formado no intervalo de tempo de zero a três horas? Bom, de zero a três horas, nós temos que o amoníaco tem sete mols por litro. Eles disseram para nós usarmos os coeficientes, certo? Então, observando a equação, essa equação 2NH3, que são duas moléculas de amoníaco, decompõem-se formando uma molécula de nitrogênio mais três moléculas de hidrogênio, certo? Tudo são no estado de gasoso. Estamos juntos. Nós podemos observar que nessa equação, duas moles, quer dizer, esse 2 que está aqui à frente de amoníaco, podemos dizer que é um número de moles, certo? Vai ser dois moles de amoníaco, certo? Dois moles de amoníaco estão para três moles de hidrogênio, certo? Estão para três moles de hidrogênio, usando esses coeficientes que nos deram aqui nesse exercício. Estamos juntos? Então, vamos atacar a concentração do amoníaco, porque nós queremos saber qual é a concentração de hidrogênio, não é? Então, eles nos deram a concentração do amoníaco. Vamos partir da concentração do amoníaco para mostrar a concentração de hidrogênio. Como? Nós temos que, de zero a três horas, o amoníaco tem uma concentração de sete moles por litro. Então, vamos colocar aqui sete moles por litro estão para x moles por litro de hidrogênio, certo? Então, é só fazer a relação aí, por todos os meios, agora por todos os extremos. Nós temos que x será igual, x moles de hidrogênio, nesse caso. Queremos a concentração do hidrogênio. A concentração, quer dizer, o x está com dois, dois moles de amoníaco, então, dois moles, vai passar a dividir. Não, vamos colocar a multiplicação em sete moles por litro, vezes três moles. Então, mole, 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 vamos cortar. Mole, mole, vamos cortar. Vamos ter que o nosso x é igual a... Isso aqui vai dar sete vezes três, 21. 21 dividido por dois, só fazer vindo dividido por dois, dá dez. Então, um dividido por dois, dá zero e meio. Então, nós temos que isso aqui vai dar dez vírgula cinco moles por litro. Nós temos que a concentração de hidrogênio é de dez vírgula cinco moles por litro. Então, já batemos esse exercício que é muito, mas muito simples. Espero que vocês tenham percebido melhor. Isso encontramos na alternativa C. Então, a nossa alternativa certa para o número oito é a alternativa C. Vamos resolver o número nove. O número nove diz o seguinte. Dada a seguinte equação química, oito moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de enxofre, formando oito moléculas de ácido sulfurídrico, ou, nesse caso, sulfurídrico de hidrogênio, se quiser. Bem, eles querem saber qual é a ordem desta reação. Então, aqui eles querem saber qual é a ordem. Então, como se determina a ordem? Nós já sabemos que está-se a tratar de velocidade de uma reação química. Nós temos que usar os reagentes para podermos ter a ordem de uma certa reação. Para isso, primeiro é importante determinar a expressão da lei da velocidade. E como podemos determinar isso? Você tem que usar os reagentes. Aqui sempre usamos os reagentes. E olhem que as substâncias que se encontram no estado solo, no estado líquido, não participam. Então, os que participam são os substâncias que se encontram no estado gasoso e estado aquoso. Então, nós temos que, somente hidrogênio que se encontra no estado gasoso, pois o enxofre se encontra aí no estado sólido. Então, nós temos que minhar. Então, ficamos que a velocidade dessa nossa reação é igual a K vezes a concentração de hidrogênio. E isso vai ser elevado a 8, pois temos que elevar os seus coeficientes esticométricos. Então, praticamente a ordem da nossa reação é esse expoente aqui. Se tivesse outro expoente disso, íamos somar, mas somente só temos de hidrogênio. Então, a ordem da nossa reação é 8. Essa equação é de ordem 8. E isso é encontrado na alternativa B. Certo? Então, já batemos esse exercício que é muito, mas muito simples. Espero que vocês tenham percebido melhor. Até a próxima resolução.